Bem, terminamos a semana aí com a novidade, né, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, líder aí da extrema-direita, um dos líderes mundiais da extrema-direita mundial, que financia, que faz um monte de coisa, ele junto com o Steve Penner, que utilizou aí de fake news na internet pra poder ganhar a eleição, ele perdeu a eleição e nos Estados Unidos, como ele não foi releito, ele não teve dois mandatos presidenciais, ele pode se candidatar de novo e vai disputar a eleição. Mas agora tem um porém, né, ele foi condenado por uma questão de estar com a prostituta e mesmo casado. E aí vem aquela história, né, que a sociedade americana, estadunidense, tem valores, assim, da família, muito conservadores, assim como no Brasil, né. O mais interessante é que esses caras da extrema-direita sempre falam, né, de família e tudo mais, da família tradicional. Qual é essa família tradicional que eles defendem? Então é uma hipocrisia. Isso pode afetar as eleições, né, nos Estados Unidos para o Trump, porque nós tivemos no passado um grave problema que quase gerou o impeachment do presidente Clinton, né, com o caso da estagiária, quem deve se lembrar aí do caso de Mônica Lewinsky, do salão oval da presidência. Então isso foi muito ruim, o presidente Clinton, viu Clinton na época e a sociedade americana cobrou, né, quase teve o impeachment dele, mas ele conseguiu contornar. E aí o que que acontece, né, esse povo da extrema-direita, quando é condenado com razão, tem provas e mostram tudo, eles ficam se fazendo de vítima, assim como o Bolsonaro aqui no Brasil. Ah, eu tô sendo perseguido. O cara comete vários crimes e aqui, entre nós, né, a justiça brasileira, no caso do Bolsonaro, está sendo muito lenta, porque por muito menos, muitas pessoas já foram presas, né, no caso do Rui, sim, né, esse sim foi perseguido, um verdadeiro caso Dreyfus do Brasil, comparando com o caso Dreyfus que aconteceu na França, um bando de mentiras, né, a questão do welfare e tudo mais. Bolsonaro está tendo todo o direito de defesa, ainda não foi preso e poderia ter sido preso. Não sabemos o que essa direita, extrema-direita no Brasil está fazendo, né, parte da justiça, parte, né, dos aparatos judiciais. Tem pessoas ligadas à extrema-direita e talvez estão fazendo pressão para que não prenda Bolsonaro, porque, a meu ver, por tudo que já aconteceu, né, o estímulo ao golpismo, ao estímulo, por exemplo, né, a questão dos atos golpistas de 8 de janeiro. Então, várias coisas aconteceram e ele ainda está livre, leve, solto, conspirando por aí. Vai ter reflexo aqui no Brasil essa prisão do Trump. Como eu disse, vamos se fazer de vítima, vamos fazer esse discurso todo e vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente, essas pessoas vivem uma realidade totalmente adversa ao que é verdade. Talvez, aquele estudo sobre a mitologia, né, aquela questão da alegoria da caverna de Platão, explique um pouco a realidade que essas pessoas vivem, uma realidade que não é real, mas que eles acreditam. Então, vamos demorar tempo aí para poder mudar. E só vamos conseguir fazer isso fazendo o debate, mostrando, colocando no dia a dia, divulgando mais os canais progressistas, fazendo com que as pessoas realmente assistam e discutam e debatam, né, porque essa extrema-direita é muito complicada. A gente vê o que vai acontecer agora nos Estados Unidos. Vamos ver se realmente vai, de fato, fazer o que eles estão dizendo. Os extremistas de direita lá, seguidores de Trump, cidadãos de bem, todos armados, estão falando até em guerra civil, mobilizando armado o tempo todo, pode meter barra em todo mundo. Aquela loucura, a gente viu muitas coisas que acontecem nos Estados Unidos. E era isso que Bolsonaro queria no Brasil, armar todo o seu time para poder fazer algo assim, né, dizendo que no Brasil nunca teve guerra civil. Parece que eles não conhecem um pouco a história do Brasil. Tivemos uma guerra civil no nível dos Estados Unidos, mas tivemos aqui em São Paulo como o resto do Brasil, na época de Jardim Várias, quem não lembra disso, na história. Mas essas pessoas vivem num universo mentiroso, muito perigoso para a democracia, um ataque à democracia diretamente. E, como disse, vão se fazer de vítima, como o Bolsonaro está fazendo agora. Seguimos.